Ei, David L.P. O mais brabo de SP Malandra, malandra Malandra treinada, quis me dar o golpe Tu vai sentar na vara, quis me dar o golpe Tu vai sentar na vara, vai sentar na vara Malandra treinada, vai sentar na vara Malandra treinada, quis me dar o golpe Mas já tá grampeada, quis me dar o golpe Mas já tá grampeada, nesse lance de amor O Vinicim é professor, nesse lance de amor O Lobin é professor Tu quis me enganar, foi você que apegou Tu quis me enganar, mas foi você que apaixonou Nem vem de caô, nem vem de caô Nesse lance de amor, o Vinicim é professor Nesse lance de amor, o Vinicim é professor Malandra, malandra Malandra treinada, quis me dar o golpe Tu vai sentar na vara, quis me dar o golpe Tu vai sentar na vara, vai sentar na vara Malandra treinada, vai sentar na vara Malandra treinada, quis me dar o golpe Mas já tá grampeada, quis me dar o golpe Mas já tá grampeada, nesse lance de amor O Vinicim é professor, nesse lance de amor O Lobin é professor Tu quis me enganar, mas foi você que se apegou Tu quis me enganar, mas foi você que apaixonou Nem vem de caô, nem vem de caô Nesse lance de amor, o Lobin é professor Nem vem de caô, nem vem de caô Nesse lance de amor, o Lobin é professor O Lobin é professor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti